E novamente com o Guarani Auto Peça, onde você encontra a peça para sua moto importada, trabalhando com produtos novos, semi-novos e usados como este, rabeta traseira direita usada, vou mostrar a parte de cima aqui, está um pouquinho desgastada, mas produto usado em bom estado de conservação, preço, custo, benefício, por apenas R$ 78,00 essa rabeta traseira. Para interessados, contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 986485098, sempre abaixo do vídeo tem uma promoção.